Vou até desaparecer, coisa fantástica mesmo. Né, Roberson? Conhece, né? Muito bem. Sou Itamar? É, não, é lindo mesmo, né? Bom, então, nesse momento, eu quero convidar o professor Joaquim, que é o secretário de Cultura do município, e a professora Débora, para receber a contrapartida desse projeto da Lei Paulo Gustavo. Quando eu fiz o projeto, eu dediquei 44 livros para a educação e 44 livros para a cultura contrapartida. Então, aqui estão os livros, para ser em crédito, convidados para virem até aqui, né? E quero agradecer imensamente a equipe do nosso amigo Joaquim, porque o trabalho foi fantástico, do projeto, da aplicação da lei, e também dos resultados, todos importantíssimos, né? Então, quero parabenizar a Secretaria de Cultura, também da administração, doutor Lucas, Cia de Sato, né? Porque funcionou tudo muito bem, fomos bem orientados, veio um moço de pedreira, João, explicar minuciosamente os detalhes do projeto, isso nos ajudou bastante. A gente fica feliz, né? Porque a gente é escritor, todos nós somos escritores, né? A única questão é que alguns publicam, mas todos somos escritores. E quando a gente publica, a gente fica muito feliz. Esse é o meu quinto livro. Primeiro, como vocês viram no convite, foi Caminhos Poéticos, 1987. O Aquim tinha nem nascido, né, Aquim? O que ele tem? Em 1987, publiquei meu primeiro livro. O segundo foi Palmeira Solitária, terceiro, Poesias ao Entardecer, depois eu escrevi Imortais. Esse livro Imortais é um livro lá do Piauí, tá? Porque eu homenageei 47 personalidades de lá. Mas não é um livro abrangente, nacional. Ele foi escrito para umas personalidades de lá, o livro Imortais. E agora, então, e pego a oração. Sra. Débora, muito obrigado pela sua presença também. Tá? Pode falar, Júlio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jair Cristo, secretário de Cultura do nosso município, né? Essa contrapartida que ele fala é realmente um presente para a nossa cidade, um presente para a nossa cultura, um presente para a nossa educação. espero que vocês todos tenham a oportunidade de estar ossofruindo desse livro, desse talento que a gente sempre fala. Na nossa cidade, nós temos muitas coisas boas. Basta a gente ir atrás e buscar e desenterrar esses talentos que a gente sabe que temos dentro do nosso município. Obrigado, Camilo, por esse trabalho, por tudo que você tem feito pela nossa cultura e pelo nosso desenvolvimento do nosso município, né? Fica aqui a nossa gratidão pelo seu trabalho e tudo que você faz por nós e por toda a sociedade da Belém. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Débora, eu estou secretária de educação, mas sou professora da rede há muito tempo. Nem vou falar quanto. E o professor Camilo foi meu professor mesmo no magistério, antigo magistério, né? Nem fala a data, né? Não, não vou falar. Nem para mim, nem para você. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Feliz mesmo por esse momento tão importante nas nossas vidas, né? Sou fã do que ele faz, do quanto ele luta pela literatura. Vejo aqui escritores, né? Que sempre acompanham o professor Camilo. Então, a minha gratidão e a minha admiração por vocês. Porque a leitura, ela transforma. A professora adora livro, né? Então, nós estamos muito felizes de estar recebendo essa contrapartida. Olha que beleza, uma contrapartida dessa, né? Nós estamos muito felizes enquanto secretaria de educação de estar recebendo esse presente hoje. Que Deus abençoe e continue iluminando o seu caminho para que você consiga escrever cada vez mais e deixar muito material bom para a gente. e assim quero estender que Deus abençoe a todos que escrevem que estão aqui hoje. Que Deus ilumine. Porque eu sei que não é fácil, né? Ser escritor não é fácil. Mas aqui eu deixo minha admiração a todos vocês. Em nome do prefeito que não pode estar aqui agradecer todos nós por esse presente de hoje. muito obrigada. Simbolicamente eu quero passar as suas mãos é tudo aquilo lá, tá? O senhor está aqui desse lado o senhor ficou desse lado aqui, ó. É, não, separei porque é cultura o samba aqui aí está também então né mas são 44 depois você vai dar um jeito de levar seu secretário que foi embora é aqui professora Berta falou depois você vê como é que se leva também levo muito obrigado eu que agradeço e eu quero convidar agora o senhor especial né não sei se das vezes que o doutor Agostinho esteve conosco o aluno ou a Simone já viram essa lindeza que é a dona Dalva vem aqui dona Dalva a dona Dalva é membro da nossa academia noguerense de letras ela é poeta ela escreve ela decrama e eu convidei dona Dalva vamos lá participar comigo aí ela aceitou ela sempre aceita né a Irene vou da boa vontade com a mãe traz obrigado viu Irene então ela vai agora declamar uma poesia pra nós tá bom boa noite a todos e hoje eu quero apresentar uma poesia o lamento do IP amarelo é bem sugestivo então no meio de uma floresta um lindo IP florescia a fauna a flora a flora e festa viviam naquela harmonia o canto dos passarinhos saudavam no amanhecer a noite voltavam seus ninhos construído numa moita de espinhos tentando em se proteger aquele pei cantado de longe era avistado quando ele florescia sendo a mais alta da mata ao lado de uma cascata vigoroso ele crescia mas o homem sem piedade comprou aquela propriedade e devastou aquele chão tratou desinvadido umas terras com machado e motossedras arrastando um correntão se aquele percalasse talvez os seus ouvidos escutassem aquela árvore dizer não destruam a floresta preserve o lindo que resta e que te ajuda a viver ou eu gosto eu gosto é sobre o João de Barra tem tempo que agora que estão colocando ali pra gente comer umas coisinhas tranquilo depois até o Aquino vai cantar pra nós João de Barra contente bom eu queria começar a falar essa coisinha eu fiz em homenagem ao meu irmão que já é falecido e ele mais ou menos colaborou com esse João de Barra João de Barra contente cantava todas as manhãs trabalhando sem ser andente no alto de um flamboyão construindo a sua casinha ele cantava ele trabalhava contente boa vontade ele tinha mesmo não tem servente senhor Pedro admirava a obra do consultor ele sempre comentava passa do trabalhador como o barro ali bem perto o seu trabalho rendia tudo ali dava tão certo ele bem reconhecia mas a chuva foi parando secando o barro da poça Pedro foi observando quando voltava da roça cavando o enxadão jogando água na poça cavando com o enxadão formou um grande barreiro resolvendo a situação com isso os seus amigos achando muito engraçado lhe deram o apelido de servente de João de Barro muito bacana obrigado no galo viu que lindo maravilha né